Alguns recados dados pelo Departamento de Futebol e também pelo técnico Eduardo Cudê ontem à noite no Estádio Beira-Rio deixaram claro o ambiente e o movimento que está sendo realizado pelo Departamento de Futebol Colorado e também pelo técnico do Internacional. Uma cobrança forte feita à imprensa e àqueles que estariam pedindo a cabeça do técnico Eduardo Cudê. Nesse vídeo a gente traz mais do que foi dito no Estádio Beira-Rio ontem à noite e bastidores importantes do recado, a motivação deste recado da direção e do técnico do Internacional e também o ambiente que se vive hoje no Estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo eu trago mais bastidores do recado forte que foi dado pela direção do Inter e pelo técnico Eduardo Cudê ontem à noite no Estádio Beira-Rio. Antes, não te esquece, deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força. Estamos chegando nos 59 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá em KTO.com porque hoje tem mais rodada de campeonato brasileiro, tem muitos jogos para vocês se divertirem. Agora às 4 horas da tarde tem Vasco e Grêmio em São Januário, então corre lá, KTO.com, código dias para tu ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, ontem, depois da vitória contra o Bahia, que quebrou uma sequência de quatro empates consecutivos, um momento conturbado de crise e aí o grande detalhe, talvez o Inter não tivesse que estar vivendo essa crise, mas a gente tem que considerar que são quatro empates com uma eliminação em dois deles, que foram os dois empates na semifinal do Gauchão contra o Juventude, que terminou com a eliminação do Inter nos pênaltis em pleno estádio Beira Rio e dois empates na Sul-Americana, que até contra o Belgrano é normal, fora de casa, na Argentina, e o outro é contra o Real Tomaiapo, que fez a sua primeira viagem internacional na história. Real Tomaiapo da Bolívia, que nem está bem colocado no campeonato boliviano, não é um dos grandes times da Bolívia. Então se criou essa instabilidade do Internacional, por mais que não tivessem derrotas dentro de campo em resultado, mas aí teve a eliminação nos pênaltis contra o Juventude, e foi uma semana, um ambiente conturbado para o Internacional, reunião com lideranças de organizadas na quarta-feira, depois do 0x0, contra o Tomaiapo no Beira Rio, se falou em protesto, em conversas da Guarda Popular com o técnico Eduardo Cudê, e ontem veio uma vitória de virada importante, em um ambiente que não estava favorável para o grupo de jogadores no Beira Rio, a própria Guarda Popular não levou instrumentos, faixas, não teve apoio, o Cudê falou sobre isso na coletiva, pediu o apoio do torcedor durante o jogo, que se quisesse vaiar depois ele entendia, era normal e era natural, mas que ele pedia esse apoio do torcedor. Mas um movimento realizado pelo técnico Eduardo Cudê, e pelo Departamento de Futebol do Inter, também foi muito importante. Um recado para a imprensa, para a imprensa que talvez tenha alimentado essa crise na concepção do Internacional. E se falou muito nisso, e se bateu muito nessa tecla ontem à noite. E eu deixo aqui, inclusive, as duas respostas, resumidamente, do técnico Eduardo Cudê sobre esse assunto. Eu vou voltar a falar que o torcedor não tem que consumir merda. É difícil. Já sei que a mim, a mim, eu tenho... Por isso digo que não desconozco a cidade. Tenho quatro, cinco jornalistas aqui que me assassinam. Me assassinam. Não é que... Nunca fui desrespetoso, nunca com nenhum de vocês, nem com nenhum que não está aqui hoje, mas vocês sabem, em 2020 me fritavam, tentavam, o tempo todo, hoje é também na atualidade. É a verdade. Sou o preor, o entrenador do mundo. Entende? E os números meus não são tão ruins. Não sei o aproveitamento, mas não devem ser tão ruins. Então, eu sinto que temos que acreditar, ir junto. Então, eu sigo falando para o torcedor. Cobrem, temos que ganhar, temos... Me gusta ganhar, nos gusta ganhar, mas não tem que consumir tudo o que venden. E sabe que? Sempre fui desrespetoso com os jornalistas. E esses jornalistas que venden merda, piden minha cabeça. Tan lindos são os programas que venden eles, que tem que seguir trabalhando, porque nunca dejan de trabalhar. Nunca vuela a cabeça de um que fala merda. Nunca. depois falamos quem são e vão saber que têm tempo de trabalho. Tempo de trabalho. qual é? Algunos falam que são torcedores de Colorado. A vos te parece que gera um bom ambiente, um bom clima, e alguns torcedores não estão contentos com isso. por isso muito muito do que falam e relatam e comentam não estão aqui na grada. Estão em um camarote fechado. Não estão entre os torcedores, porque seguramente algum torcedor cobraria. deixam de falar merda. Então, já está. Aí o técnico Eduardo Cudê dando um recado muito claro à imprensa e que talvez quatro ou cinco jornalistas tenham pedido o seu desligamento, tenham pedido a sua cabeça desde a primeira passagem em 2020. E o Cudê vem muito desde o ano passado, né, gente? Nesse, cara, nessa vibe de falar o não consumam merda, ir contra a imprensa em muitos casos e que ele está no direito dele. Eu não estou aqui contestando o técnico Eduardo Cudê, mas é um movimento que ele cria de nós contra eles e que já está sendo realizado desde o ano passado. E repito, eu não estou aqui julgando se ele está certo ou errado. E ele está no direito dele de reclamar e de contestar o trabalho da imprensa. Assim, quando vem alguém na imprensa e acontece o trabalho do Cudê, eu acho que existem contextos e contextos e é natural do futebol isso acontece desde 1900, 1800, 1700 e bolinha que isso acontece dentro do futebol brasileiro e no futebol gaúcho não vai ser diferente, mas o Cudê deixou claro o seu descontentamento com isso. E aí se bateu muito na tecla de como estaria o ambiente do internacional. E eu venho trazendo aqui nos últimos dias que não existe racha no elenco, que não existe racha entre jogadores, mas que sim, aconteceram cobranças lá no Robert Eno e no Maurício depois do jogo contra o Juventude, que os jogadores se cobraram, que o departamento de futebol e aí tem uma figura muito forte ali que é o Magrão, cobrou forte os jogadores dentro do vestiário, o Cudê também e que é natural o Cudê, por exemplo, chegar um dia irritado no vestiário e que isso já aconteceu e não vai ser a última e nem a primeira vez que isso vai acontecer, mas que ainda assim não tinha grupo rachado, elenco rachado nesse sentido. O ambiente é bom nos bastidores do Inter, mas é óbvio que o ambiente ficou tenso, os jogadores ficaram tensos, o Cudê ficou tenso e o departamento de futebol ficou tenso a partir desse momento de instabilidade que foi quebrado com uma vitória importantíssima ontem contra o Bahia, é o início de um campeonato brasileiro que é o grande objetivo do Inter na temporada e o Magrão, gerente esportivo do Inter, falou justamente sobre esse ambiente, ele não foi questionado sobre isso, eu questionei ele sobre a situação do Maurício, se ele pediu para sair ou não e o Magrão fez questão de entrar nesse assunto sobre o ambiente e eu coloco a resposta dele aqui para vocês. Só voltando também ao assunto que é melhor a gente expressar algumas coisas, vou deitar que estou aqui e a gente já marcar isso, que você falou muito do ambiente, a gente ouve muito, eu falei para vocês, eu sigo todo mundo, eu fico de olho em tudo, eu não sou o cara que fica desatento ali que não sabe o que está acontecendo, eles falam muito do ambiente, não tem, agora ninguém falou de ambiente porque a gente ganhou, não tem ambiente com o Tubal, tem, porque a gente não conseguiu as vitórias, a gente teve 30 finalizações e a bola não entrou, mas daí falar que o torcedor, e aí, volto a dizer, vocês são vetor de informação para esse torcedor, quando vocês começam a falar que é um ambiente que está conturbado sem ter, sem ter a real ideia do que está acontecendo lá dentro, com informações, por exemplo, depois do afastamento desse ou daquele, o grupo se rachou, depois do Robert Renan errar o pênalti, o grupo se rachou, você acha que não é um grupo rachado, todo mundo se abraçando, todo mundo ali se abraçando dentro do campo, isso é um grupo rachado, é que o futebol, às vezes, o resultado adverso, ele cria um clima, onde a gente, como o tchato sempre fala, a gente começa a consumir muita merda, e aí começa a porrada, a gente toca um telado, eu brinquei com vocês, que trabalhar numa equipe grande, jogar numa equipe grande, não é quem bate mais, é quem aguenta mais a porrada, e só para esclarecer, não tem esse de ambiente, tem, às vezes a bola não entra, resultado às vezes não existe, não é como a gente quer, mas não que o ambiente está conturbado, que o ambiente está ruim. Aí o Magrão, gerente esportivo do Internacional, falando justamente sobre esse ambiente que o Inter vive neste momento. Agora vamos ver, porque tem Palmeiras na quarta-feira, Atlético Paranaense no final de semana, e depois um jogo na Copa Sul-Americana importantíssimo, contra o Delfim, lá em Manta, no Equador, três jogos seguidos, fora de casa, para o Inter voltar ao caminho das vitórias, e principalmente no Brasileirão, que a gente já disse, é o principal objetivo do Inter nessa temporada. Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço, e até a próxima.